Muito bem, nós vimos no vídeo anterior quais são as condições termodinâmicas para que o equilíbrio químico ocorra e qual é o equilíbrio mais simples que existe, que é justamente o equilíbrio de substâncias puras do que diz respeito ao seu estado. Então, por que saber o equilíbrio de fases? Muitas formulações farmacêuticas são polifásicas, ou seja, apresentam muitas fases. Então, nós já vimos, e também a gente já foi criança um dia e já tomamos muitos remédios, nós já tomamos pílulas, já tomamos comprimidos, já tomamos xaropes, inalações e substâncias em soluções intravenosas e assim por diante. Então, as aplicações são inúmeras e uma delas, a gente pode falar, é o uso como contraste para obtenção de imagens geográficas. Então, existe um sal insolúvel, que é o sulfato de bário, que permite que ele fique impregnado no tecido mole do nosso corpo e assim a gente consegue obter uma chapa, ou seja, uma imagem radiográfica. Mas por que eu estou falando especificamente desse tipo de equilíbrio, de solubilidade, que nós vamos ver também adiante? Tem a ver por conta do triste caso que aconteceu no início dos anos 2000 do celobar. O celobar é um medicamento que era a base de sulfato de bário que era insolúvel, então era utilizado como contraste radiográfico. Porém, a empresa que fabricou o celobar, aqui no Brasil, trocou o sulfato de bário por carbonato de bário. Então, imaginem só, o sulfato de bário com outra pureza para utilização em seres humanos era importado da Alemanha na época. E tinha um preço muito elevado. Então, qual foi a ideia maravilhosa da administração da empresa? Na verdade, não transformar, mas substituir o sulfato de bário por carbonato de bário, porque o pessoal achava que era a mesma coisa e não era. O sulfato de bário é insolúvel, ele é precipitado, então ele tem uma apresentação leitosa, mas o carbonato de bário é solúvel, mas é solúvel e tóxico. Então, o carbonato de bário do nosso organismo faz muito mal. Muitas pessoas morreram e acabou que a empresa que fabricava o celobar entrou em falência e hoje ela é extinta. Então, observem que o barato sai caro. E o barato sai caro porque a pessoa, ou o químico responsável, ou diria irresponsável por isso, pela substituição de carbonato de bário em vez do sulfato de bário, levou aí uma coisa catastrófica. Também, o entendimento do equilíbrio de fases permite aplicações não somente na área da farmácia, mas também na indústria alimentícia, como a aplicação de biosulfactantes na produção de maionese. Então, o que é a maionese? A maionese é uma suspensão, ou então chamada, de uma forma mais rigorosa, de um semissólido, no qual nós temos ali uma junção de compostos que não são muito afins entre si, como ovo e óleo. Então, adiciona aí uma substância chamada de sulfactante, que vai romper o limiar de solubilidade entre esses dois compostos e vai tornar uma mistura relativamente homogênea. Relativamente, porque a solubilidade não vai ser total. Sempre vai existir aí uma parte da maionese, ou da substância em questão, que vai ter pouca solubilidade. Mas, o sulfactante ou o bisulfactante, nesse caso, como se trata de um alimento, ele diminui esse efeito de insolubilidade nos compostos. Mas, nós temos outros compostos um pouco mais simples que a gente pode discutir. E nós já vimos ele aqui em aulas anteriores, que é justamente o leite de magnésio. O leite de magnésio tem um equilíbrio do tipo sólido-líquido, ou seja, este equilíbrio ocorre quando sólido e líquido coexistem sob a mesma temperatura e pressão. Normalmente, são misturas heterogêneas. E o leite de magnésio é uma mistura contendo hidróxido de magnésio, que é pouco solúvel, junto com um pouquinho de hipocruíto de sódio e água de ionizada. Cada uma dessas coisas tem sua especificidade. O hipocruíto de sódio serve como bactericida. O agente principal do hidróxido de magnésio é justamente o hidróxido de magnésio. E a água de ionizada vai diluir todo mundo aí no composto farmacêutico. Então, esse remédio já é centenário, utilizado para a zia, constipação, limpeza de pele ou desodorante, como nós já vimos. Então, o que acontece? Como o hidróxido de alumínio é uma substância pouco solúvel em água, então, o que vai acontecer? Somente uma fração muito pequenininha de hidróxido de magnésio vai se dissolver em água, mas a maior parte vai permanecer no estado sólido. E aí, o que vai acontecer? A ação que o leite de magnésio possui são de duas coisas. A primeira delas é justamente pelo hidróxido de magnésio sólido, que ele é utilizado como antistringente, e também nós temos o hidróxido de magnésio aquoso, que vai liberar o uso de hidróxido dentro do nosso organismo, que é justamente a substância que irá neutralizar o ácido no nosso estômago. Então, a gente pode resumir essa equação, mais uma vez. Nós já vimos isso daqui, mas a gente pode resumir o equilíbrio de fase justamente com a dissociação do hidróxido de magnésio em íons magnésio e dois hidróxidos em solução. Quando nós temos o equilíbrio do líquido-vapor, ela ocorre em substâncias sob alta pressão, como acontece o cilindro de gás medicinal. Então, veja só que interessante. Os gases, ao contrário dos líquidos e dos sólidos, possuem um problema operacional, que é justamente a sua manipulação, porque, além da sua grande capacidade a invasar, também são substâncias que requerem altíssimas pressões. Então, para que o gás seja invasado, a pressão sobre a substância deve ser alta o suficiente para que possa ser injetada dentro do recipiente, que normalmente é um cilindro metálico, cuja espessura de parede é grossa suficiente para suportar essas altas pressões. Quando isso acontece, as moléculas do gás, elas são forçadas a ficarem próximas entre si e se liquefazem. Então, aí vocês estão vendo um exemplo de compressão de gás, que nós temos essas partículas que estão dentro do cilindro, e quando aumentamos a pressão, o que acontece? Essas moléculas ficam mais próximas entre si. E aí nós temos o vapor, que, quando comprimido, ele se comprime a tal ponto que ele fica liquefeito. Então, olha só que interessante. Então, aqui vocês estão vendo uma seção transversal de um cilindro de gás comum. Então, vocês têm o cilindro propriamente dito. Aqui você tem o capacete, que serve para proteger essa estrutura aqui, que é justamente a válvula do cilindro de gás. Ele que vai permitir a expansão, ou seja, a abertura do gás. E aqui nós temos um composto. Um composto não. Nós temos aqui um equipamento chamado de manômetro. Então, o manômetro diz para a gente qual vai ser a pressão ou quantidade de gás existente dentro desse cilindro de gás. Então, quando nós abrimos a torneira da válvula do cilindro, então, esse mecanismo se abre e o gás flui dentro do manômetro. Então, observem vocês que nós temos duas operações de manômetro. Então, nós temos esta torneira aqui, que vai regular a quantidade que sai do cilindro de gás. E nós temos propriamente a saída do gás para a função quando nós mexemos nessa torneira. Então, essa aqui é uma torneira que vai também regular a quantidade de gás que sai. Então, nós temos aí três mecanismos de segurança. A primeira deles, o primeiro mecanismo é a válvula. A segunda é essa borboleta. E a terceira é a torneira, que permite que haja, de fato, o fluxo do gás para fora do recipiente. Então, quando a gente mexe nessas três composições, nós estamos aí medindo a quantidade de gás que está saindo. E quando nós tratamos de equilíbrio sólido-vapor, ele é um equilíbrio um tanto raro, um tanto complicado de se estudar, mas existe. Então, o equilíbrio sólido-vapor ocorre em substâncias sob alta pressão e baixas temperaturas, porque eu não consigo ter substâncias sólidas a temperaturas muito altas, como é o caso da própria água, que a água se evapora a 100 graus Celsius. Claro, isso não corresponde a todos os compostos, dependendo de qual composto nós estamos avaliando. Isso pode ocorrer ou não, certo? Então, a maioria das vezes, isso é verdade, mas vai depender também da situação. Então, esse equilíbrio sólido-vapor, ele é um equilíbrio mais complexo de se estudar. Mas uma das suas aplicações inclui a criogenia, que é o ultra-resfriamento das substâncias a temperaturas abaixo da temperatura de fusão das substâncias. Então, nós estamos falando aqui de uma temperatura de fusão, de uma temperatura menor que menos 150 graus Celsius. Então, imagine aí a energia que gasta para fazer essas substâncias. Então, a criogenia também não serve somente para equilíbrio sólido-vapor. Também, quando nós temos ultra-freezers, como no caso das vacinas para a COVID, ela precisa de ultra-freezers de menos 80 graus Celsius. Então, nós temos aí também análise, nós temos também a criogenia aplicando nesse sentido. Não, a criogenia tem uma aplicação muito mais vasta do que a gente pode imaginar. Então, por que fazer esse tipo de coisa? Porque sólidos com alta pressão de vapor podem ser estabilizados em baixa temperatura. Quer dizer, se nós temos sólidos que são muito instáveis, nós podemos, em altas pressões, como é o caso, imaginei da naftalina. Então, a naftalina, ela é sublima de sódio para vapor. Se a gente impor uma alta pressão, então, os vapores não vão ser emitidos naturalmente. naquele cheiro de naftalina, que é característico, nada mais é do que o naftalino se evaporando. E também nós conseguimos diminuir a taxa de evaporação pela diminuição da temperatura. Então, quando nós temos equilíbrio sólido-vapor, é isso que acontece. No próximo vídeo, nós vamos tratar dos quatro tipos de equilíbrio químico que existem na química como um todo e como que a gente pode se aproveitar disso dentro do nosso estudo de fisicoquímica para a farmácia. Então, até o próximo vídeo.